A ideia por trás disso é assim, blow significa mover o ar com, eu já te falei isso né, que blow significa mover o ar com, mover o ar. Eu te disse isso, de blow e suck, não? Ok, é tipo assim, na época do jazz em 1950, o jazz tem muitos instrumentos de soprano, saxofone, quando um cara tocava, ia no bar e tocava bem, os caras falavam, cara você movimenta o ar com habilidade, you blow. É, movimentar o ar, pega essa ideia, movimentar o ar, movimentar o ar, isso, mas é que soprar você está definindo, calma aí. Não, soprar é uma das maneiras de movimentar o ar, mas você pode movimentar de várias, por exemplo, de qualquer jeito, então eu vou te dar os jeitos, blow, então era quando você mandava bem, que você assoprava o ar. Então legal, aí quando você assopra, então você blow, tipo, I will blow my food, vou movimentar o ar. Quando você blow up the building, é porque movimentou o ar com tanta força, o que é uma explosão? É isso, o ar se movimenta, as partículas se movimentam com tanta força que explode, então blow up significa explodir, blow up the building, blow up your face, por exemplo. Ainda com o sentido de movimentar o ar, entendeu? Quer ver outra coisa com o movimento ar? I will give a blow. Eu vou usar cocaína, que você movimenta o ar. I will give a... É, é isso que eu estou falando. É muito louco. I will give a blow. Mas tudo é movimentar o ar, entendeu? Quem cantava o... Cantor country famoso americano que canta... The answer, my friend, is blowing in the wind. Está blowing in the wind. Esquece, mas é... Está blowing in the wind, entendeu? Está passeando, os movimentando... Quer ver outra? É... Essa do I will blow your face, e eu vou estourar a sua cara, rola muito. Um sentido nada a ver, um sopro que se foi, uma grande perca, tipo, my father died, my father passed away. Sem áudio? Ah! Desculpa, apertei o mudo sem querer. É... Bom. É, blow your face, então, esse tipo de movimentar o ar. Uma grande perca, também é uma big blow, por exemplo, my father passed away, it was a big blow for me. Foi um grande sopro, uma grande perca pra mim. Nada a ver. Por isso que eu estou te falando, é movimentar o ar de milhões de maneiras. Quando você, em vez de você falar, I play the saxophone, you can say, I blow the saxophone. Entende? Então, movimentar o ar de bilhões de maneiras. E o contrário disso, também é verdade. Então, quando você ia lá tocar no bar de jazz, em vez de você assoprar bem, você mandava mal, eles diziam, você sugava. You suck. Daí que veio a ideia de, tipo, ah, you suck, você é ruim, você suga, você não manda bem. E veio dessa mesma ideia do jazz. So, you suck, você manda mal. You are a sucker. Você é um idiota, você manda mal sempre. Entende isso? E o... E o... Se você lembra dos desenhos do Woody Woodpecker, que é o... Qual é que é em português? Woody Woodpecker. Nossa, se eu me sinto a Luciana Gimenez. Pica-pau, obrigado. O Pica-pau... O Pica-pau... Ai, gente, esqueci, pensei em inglês. Mas é que às vezes escapa mesmo. Às vezes eu lembro mais do inglês do que em português. Então, o Pica-pau, quando o Zé Curubu enganava ele, ele virava um pirulito escrito sucker. Porque o sucker é tanto pirulito, também pode ser uma chupeta, pode ser sucker, né? Quanto é o cara que é idiota, o cara que é bobão. Então, aparecia lá sucker, assim. Tipo, virava um pirulito escrito sucker. Ah, seu bobão, foi enganado, né? A chupeta pode ser sucker, mas também as mães não falam sucker, porque é feio. As mães falam the pacifier. A pacificadora. Coloca a chupeta e os the pacifier. Então, tem essa coisa aí, as duas gírias que tem muitos sentidos. Blow e suck. Aí nós temos só um de slanks, de gírias. Blow, então, geralmente movimenta o ar, mas está associado a alguma coisa boa. E o suck associado a alguma coisa ruim, porque seria você sugar o ar. Ok? Outra expressão boa com suck agora. Quando o seu chefe fala alguma coisa e você tem que engolir. É, meu, tem que engolir, tem que ser assim. Suck it up. Suck it up. Já usando up, tipo, suga mesmo. Engole seco. Suck it up. Engole por completo. Engole tudo. Suck it up. Ah, sua mulher falou tal coisa. Suck it up. É isso aí. Engole e fica de boa. Muita variação. Tá vendo? Blow. Você pergunta, o que é blow? Putz. O que é suck? Putz. Você tem uma hora? O que é blow? Você tem uma hora? Você tem uma hora. Entendeu isso? Blow is suck. Right. Acho que é um bom momento para você escrever texto. Blow up. Sempre movimentar o ar com muita... Com muita... Só que aí você pode explodir um prédio ou explodir a cara de alguém. Entendeu? I will blow up the building. Or I will blow your face up. Não. Tá cara. Aí não tem ideia do... Sim, 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 sim. Eu entendi. No sentido figurado. Você quer dizer... Não. I will blow this place up. Vou explodir esse lugar no sentido figurado. Entendeu? Tipo, cara, se você lançar esse negócio, you will blow. Você vai estourar. Você vai explodir no bom sentido. Então, você pode brincar com as palavras do jeito que você quiser. Eu já falei. Só Shakespeare inventou 300 palavras. Ele inventou. Não é... Eu sou o Renan. Para. Que Renan. Não inventar, mas dar novos sentidos. Entendeu? É que nem... Quando eu digo inventar, é usar a palavra num sentido que faça sentido para você ou para as duas pessoas que estão ouvindo. Que nem desencana. Alguém inventou a palavra. E não foi Shakespeare, entendeu? Obrigado.